Céu Tão grande é o céu E bando de nuvens Que passam ligeiras Aonde elas vão Ai, eu não sei Não sei E o vento que falam nas folhas Contando as histórias Que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ai, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo Dindy Deixa, Dindy Fica, Dindy Ai, Dindy Se soubesses o bem E a minha vida inteira Esperei, esperei, esperei Por você Dindy Dindy Que é a coisa mais linda Que existe E você não existe Dindy Fica, Dindy Fica, Dindy Dindy Fica, Dindy Fica, Dindy Fica, Dindy Fica, Dindy E as águas desse rio Dindy Onde vão Eu não sei E a minha vida inteira Esperei, esperei, esperei Por você Por você Dindy Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe Dindy Deixa, Dindy Que eu te adore Dindy 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 Amém.